Bem-vindos a Budog Nerd! A gente foi conferir a coletânea Mega Man Legacy Collection. Então aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise desses games. Fica ligado aí! Então pessoal, e lembrando que a gente vai fazer aquele vídeo de perguntas e respostas. Então se vocês tiverem alguma dúvida sobre o canal do Budog Nerd, coloquem também aqui nos comentários que a gente vai responder algumas dessas dúvidas naquele vídeo. Bom, a Mega Man Legacy Collection é basicamente dividida em duas coletâneas. A primeira tem os Mega Mans clássicos do 1 ao 6, basicamente aqueles que foram lançados para o Nintendinho. E a segunda coletânea é do Mega Man 7 ao 10, já os Mega Mans lançados para o Super Nintendo. E eles já tinham sido lançados para Playstation 4, Xbox One e PC. E há alguns dias é que foi lançado para o Switch. Bom, então vamos lá conferir o gameplay. Se liga aí que no final do vídeo a gente vai dar as notas para esse jogo. Vamos lá! Então tá galera, vamos lá curtir o Mega Man Legacy Collection. Uhul, nostalgia total hoje! É, isso aqui é uma homenagem basicamente a quem é muito fã da série Mega Man, né? Porque aqui a gente vai ter muito material, muito conteúdo para a gente curtir. Além de, claro, todas as fases de todos esses Mega Mans clássicos. Bom, vamos conferir aqui uma das opções para quem é fã e vai curtir muito, que é o tocador de música. O que que a gente tem aqui? A gente tem a opção de escolher entre o Mega Man 1 a 6 e ver as músicas e os sons de cada um desses games, né? Então vamos conferir aqui. Por exemplo, a gente tem a escolha de fase do Mega Man 1. Olha que legal! Só a música que bate forte o coração. Sério, lembra muito a infância. Olha, o início de jogo, ó. Que nostalgia essa musiquinha, hein? Nossa, eu me lembro de passar muitas tardes jogando aqui, comendo biscoito, tomando refrigerante e jogando Mega Man, viu? Olha, a fase do Cut Man. A gente pode ver, ó, cada fase do Fire Man. Chefão do Mega Man 1. Olha a musiquinha de chefão. Olha, de quando a gente conclui a fase. Galera, tem muita música aqui, ó, do final do jogo, Game Over. É, quando a gente morre. Aqui, ó, tem de todos os jogos clássicos. Aqui é do 1 ao 6, porque essa coletaria vai do 1 ao 6. Então, a gente tem muito material legal aqui, ó. Escolha de fase do Mega Man 3. Olha que clássico, hein? Muito legal! Isso aqui eu achei uma dentro da Capcom. Isso aqui realmente é uma homenagem pra quem é fã mesmo. Vamos conferir aqui os games que estão incluídos na coletânea, então. Aqui a gente tem a capa de cada um desses games, do 1 ao 6. Que é o que tá incluído nessa coletânea. Vamos dar uma conferida no Mega Man 1 aqui, pra ver que material que eles disponibilizaram. Jogar, a gente vai ver o jogo original aqui. Vamos dar uma conferida só no banco de dados antes, que foi um dos elementos aqui que eu mais curti dessa coletânea. A gente tem as explicações e as informações de cada personagem do jogo. E olha que legal! Localizados em português brasileiro. Bem importante! Ó, por exemplo, o Mega Man. A gente vê aqui, ó. O Rock foi criado originalmente pra cuidar da casa, mas foi modificado pra combater e se tornou o Mega Man, quando chegou a hora de impedir a missão do Dr. Willy. E ó que legal! A gente sabe ali que ele tem 28 pontos de vida, de HP, e um de ataque. E a gente pode comparar o poder de ataque e energia com os dos inimigos aqui. Então, pra quem curte Mega Man, tem as informações de cada personagem, de cada inimigo. E tudo localizado em português brasileiro. Então, um trabalho excepcional da Capcom aqui. Realmente muito bem feito. Esse é pra fãs! Outra parte muito legal dessa coletânea é a sessão museu. Aqui a gente pode ver antiguidades relacionadas ao Mega Man. Ai, sério? Que legal! Olha só, a gente pode ver a caixa do Mega Man quando foi lançado no Japão. Pode dar zoom aqui. O fundo da caixa. A gente pode conferir aqui como é que era a caixa. O cartucho. Olha que legal o cartucho do Mega Man quando ele foi lançado no Japão. E a gente pode comparar, por exemplo, tem o cartucho dos Estados Unidos. Olha que diferente. Quem nunca teve saudade de dar aquela sopradinha no cartucho quando ele falhava? Ah, eu fazia isso direto, viu? Olha aqui o cartucho europeu, que era diferente também. Muito legal isso daqui, viu? E aqui, ó, artes de produção. Aqui as artes de cada personagem do jogo. Então é muito completo, ó. A pessoa que quiser conferir aqui, dar um zoom e olhar os detalhes de cada ilustração... Dá pra ficar viajando no universo Mega Man. Ah, se a pessoa não quiser jogar e quiser se divertir só com esse material, já tem aqui. E aqui embaixo tem mais coisas ainda. Vamos dar uma conferida. Arquivos de personagem, olha só. A gente tem as artes conceituais com os tamanhos ali identificados e a paleta de cores. Usada pra montar cada visual de personagem. É o detalhe do detalhe mesmo. Olha aqui o Cutman. A tesourinha. A paleta de cores é basicamente laranja, cinza e preto. E se a gente olhar no personagem é isso mesmo. E olha que legal, tem de um bocado de personagem aqui, ó. No próprio Mega Man, olha a paleta de cores. Tem o amarelinho dos detalhes ali, o vermelho, meio alaranjado, né? E as artes conceituais também, que são as ilustrações iniciais. Os esboços mesmo. Os esboços que os desenvolvedores usaram pra criar realmente o jogo, né? Então, olha. A Capcom tá realmente de parabéns nisso aqui, né? Legal. Galera, então vamos lá pro jogo que a gente tá aqui pra fazer análise gameplay. E é disso mesmo, ó. Mega Man clássico. Esse é o que deu origem a tudo. Claro que a gente não vai jogar todas as fases de todos, porque senão a gente, né? Ia precisar de muitas e muitas horas de vídeo. Então a gente vai selecionar uma ou outra fase de cada jogo pra gente curtir juntos. E aí, vamos começar por qual? Vamos no Cutman. Tá, vamos lá no Cutman, então. Esse aqui é o clássico, né? Fase 1 do jogo 1. E ele é malvado, quando ele fecha os braços, a tesoura dá uma tesourada lá em cima, né? Vamos lá pra essa escadinha. Nossa, olha essa escadinha, sério. Ó, a jogabilidade é essa aqui, ó. Quando eu jogava no Nintendinha, era isso aqui mesmo. Olha aí. Mega Man é isso aí, né? O jogo é apelão mesmo, não tem... Que apelão esse bichinho mesmo, bá... Vem, vem. A gente já perdeu a energia, porque é isso aí, né? Não, e assim, não, é pouca energia, é assim, vai quase toda a energia, né? Olha! Olha isso! Meu Deus, vem de tudo que é lado agora. Tá. Não vamos se abalar, né? Não. Aqui ninguém se abala com isso. Olha esse bichinho resonho. A cara de sacaninha. Tá, vamos lá. Concentração. Deixa ele atirar. Beleza. Pegamos um. Ai, vamos lá. Ah, tá. A gente não pegou. É difícil aqui ver que o bichinho é apelão mesmo. Tá, já foi um. Sério, que saudade do Mega Man. Era muito legal. E muito difícil. Eu sempre achei um jogo bem difícil. É, pra quem tá acostumado com os jogos atuais aí, que morreu, continuou da onde tá, não sei o que. Bá, tem umas mamatinhas assim, ó, uns checkpoints, umas mamatinhas muito grandes. Antigamente, às vezes, tinha que repetir milhares de vezes a fase até... Nossa. Isso aí. Isso aqui é só ponto, né? Essa roupinha é clássica, muito legal. Precisa urgente aqui de energia, velho. Aqui um pouquinho. Ah. Os bichinhos, eles têm um padrão aqui de movimento. Tem. Pra quem é bom de memória, já ajuda também. Agora, pra mim, sempre o ponto alto do Mega Man sempre foi a trilha sonora. Eu acho demais essas músicas. Por isso que eu curti muito essa parte que tem ali, separado todas as trilhas pra tu curtir, né? Acho muito maneiro. Tem algumas coisas que a gente lembra, né, de quando a gente jogava. Com certeza. Olha o blocão de... Ai. Pelo amor de Deus. Quem curte jogar com a turma esse jogo aqui, dá pra fazer competição da pontuação ali em cima, né? É. Mas, às vezes, jogando o Mega Man chega a dar um egoísmo, assim, tipo, esse controle é meu. Eu quero jogar sozinha. Vamos matar esse aqui só pra garantir, viu? Esse bichinho molhudo. Morra! Morra! E vamos correr, ó. Aqui não dá pra parar, não. Ah, não. Que vocês come-comes, hein? Ai, esse do sorrisão. Esse aqui do sorriso é difícil, viu? É porque ele vai pra tudo que é direção, né? Vamos pegar a energia aqui que a gente vai recuperar. Fechou. Tá, vai ter mais pra baixo. Agora é só descida. Ah, o hambúrguer assassino. Ah, quando eu era pequeno, eu achava que era um hambúrguer. E agora vem o gigante. Quando eu era pequeno, eu achava que era, tipo, um liquidificador ou alguma coisa do tipo. Aí ele mata um monte. É. Bah! Nossa, que sacanagem. Ele mata um monte mesmo. Perdemos metade da energia realmente pra pessoa não tocar nele. É. E aí, quem lembra aqui, corredorzinho final, hein? Inimigo, né? Inimigo, claro que eu lembro. Ó. Tem que passar correndo. Eita. Eita. Tá, pegou. Tá, vamos lá. Vamos enfrentar o Cut. Galera, vamos tentar pegar ele na manha aqui, né? Que tem um macete. O Edward, cabeça de tesoura. Olha aqui. Que sacaninha essa tesourinha que ele manda. É. Ficar no canto aqui. Aham. Deixa o esquema. Não dá pra deixar ele. E bate e volta. Ah, já era. Ah, haha. Vencemos, galera. Aqui, ó. Vamos pro Mega Man 3. Vamos. Aqui são 6 aqui. Vamos pular 1, a gente vai pro 3. Esse 3 eu tenho uma lembrança muito especial de jogar muito tempo ele. Acho que o menu é com aqueles quadradinhos. Parece uns quadros, assim, eu lembro. Com o olhinho dele procurando os inimigos ali no menu. Olha aí. E dá pra, claro, botar um password aqui, né? Que é sempre bom, né? Quem não lembra daquelas revistas, ó, são games, que vinha as passwords. Olha aqui, lembra. Aí, ó. É, uh-huh. Olha o olhinho dele buscando os inimigos. Vamos começar pelo Snake Man, né? Snake Man, eu me lembro bem dele. Já fazia tudo assim, ó. Já foi um. Já foi um. Vai essa cabeça de cobra aí, hein? Morra, cobra. Morra. Tá, pegamos um pouquinho. Opa. Eita, eita. Tá. Legal. Olha aí. Muito bom. O que vai ter aqui que tem? Ah, tem o... Ah, da vassourinha, sei lá. É o bonequinho do salto com vaga. Tem as bombas aqui também, né? Só pra incomodar. É. Tá, vamos subir. Por enquanto a gente tá indo bem. Ah, agora tem o arremessador aqui, ó. Ah, é, mas esse é bom que ele atira só pra frente, né? É. Eu odeio esses criatinos pra todo que é lado. Esse é maneirola. Ó, uma vida. Olha! Yay! Legal. Tá. Ah, ele tem o momento certo que ele fica vulnerável. Tá. Foi. Vamos escolher essa daqui. Ah, aqui tem os baús. Ah. Um pouquinho de energia. Ah. Legal. Ah, óbvio que ele ia até de novo, né? É, ele volta, né? Óbvio. Curtindo a musiquinha. Ah, lá vem outra cobra. Lá vem outra cobra sacaninha. Nossa, essa gente... Ah, que difícil de escapar. É, tem que lembrar que a gente tem um movimento meio... Repetido e temporizado. Continuar subindo. Legal. Aqui tem que ter cuidado pra não cair, né? Essa aqui é a parte difícil. É, até nem lembrava tanto dessas nuvenzinhas. Lembrava mais da parte verde da fase. Olha aqui. Nossa. Vai virar uma bala de bomba. Ah. Legal. Um. Oi. Aquele sustinho de leve. Tá, conseguimos aí, Bally. Foi difícil. E aí, Snake Man? Nossa. Agora o monstinho apelão, né? Homem. Olha aqui. Nossa Senhora. Óbvio que explodimos. Galera, vamos curtir aqui então Mega Man 6. Eu me lembro desse jogo aqui. Eu curtia também esse daqui. Eu curtia todos os Mega Mans, na verdade, né? Eu lembro de alugar esse game aqui na locadora de videogame. Vamos no Blizzard Man, né? Vamos te dar uma surra. Aí, é fase da neve. Olha a foca assassina. Tem todo um ataque, né? Ah, esse aqui com o contador, lembra? Tá. Olha essa foca aqui que dá medo. Olha, ela ainda joga a bolinha de neve. E aí? Por cima. Partiu. Let's go. Não, mas aqui a gente nem precisa dessa energia toda. Pois é. Tá. A gente tá indo por cima e tá passando a treta toda ali, né? Ah. Vamos lá então. E agora vamos para onde? Ah, tem hoje. Deixa ele cair fora pra dar tempo de tu atirar nele. Olha aí. Só pelas costas que ele é. É. Vamos pegar a energia aqui. Ah, tá. A máquina é inserir o chão. Ah, ele volta, né? Ah. Socorro. Pula lá. Nossa, aqui a gente resolveu morrer mesmo. Não. Passa meio morrendo, tem horas. Tem que ser assim. Olha, não sei se eu quero. Pó, pó, pó. Aqui é. Não é teleguiado ainda. Nossa, e os tijolinhos de gelo. Tá, foi. Conseguimos, hein? Vamos lá então na parte do gelo aqui. Nossa, marina amarela. Vai ser uma parte tretosa aí, que tem uma parte que desce. E se tu ficar na parte de baixo, tu vai morrer. Ah, nessa hora é melhor. Deixa ele morrer. É. Vamos aqui. Sem inventar moda, né? Vamos lá. Vamos lá. Esperar o que tem aqui. Opa. A última foi quase. Tá. Vai por cima. Por cima, né? Legal. Show, show, show. Galera, vamos curtir aqui o Mega Man 5, então. Eu curto esse aqui também, viu? 92, olha quanto tempo. Qual que tu não curte desses? É. Esse jogo é só de 26 anos atrás, né? Não que a gente esteja entregando a nossa idade. Imagina, novíssimos. Nossa, esse aqui tem uns clássicos demais, né? O Gravity Man. E não lembra aqui do Gravity Man. E vamos nele mesmo, então. Aí, ó. Eu curto o visual deles. Olha que armadura maneira desse robô aí. Tá. Olha esses oiudos aí. Uhum. E olha que fase legal. Toda tecnológica assim. É. Tá. Oiê. Já sentiu qual é que é a treta? Sim. Agora tu foi pro teto, com a gravidade. Tá. Tá. Deve a hora. Agora já era. Vamos por baixo aqui. Trocou. Uhum. Tá. Esperar ele aqui. E agora? Uma morridinha de leve. Ah, deu. Sempre uns olhos meio dormidos, assim, nessas robôzinhas. Olha aí que ataque surpreso. É. É o Sustinho o nome dele. Senhor Sustinho. Ah, eu quero muito. Ah, eu quero muito. Tenta ir correndo. Ah, deixa pra lá. Olha. Socorro. Nossa, o gigantão. Ah, mas ele se deu mal aqui. Ah, sim, ele reaparece agora. Chega aí, ó, a gravidade. Não tem um papo sério. Ih, a gente foi de cabeça pra baixo. É isso mesmo? É. Ah, ele troca a gravidade. Óbvio, né? Ah, vamos ficar nessa, então. Revesa. Acho que ele tá na vantagem com essa palhaçadinha. Isso. Tá. Ah, aí, ó. Precisa fazer só mais umas 889 vezes. Mas tá tranquilo. Bom, então vamos lá pras notas dessa coletânea. É, essa é uma coletânea de jogos clássicos, né? Jogos que já são consagrados da história dos videogames. Então é difícil a gente dar nota individualmente pra esses jogos que são tão memoráveis já da nossa infância, né? Por isso a gente vai dar nota pra coletânea lançada. Então vamos lá pra jogabilidade. Bom, e aqui eles replicaram a jogabilidade do NES, né? Então qualquer tirinho que tu recebe do inimigo, tua energia vai lá pra baixo. A punição é altíssima. E assim, a jogabilidade é um pouco dura, mas a gente já esperava mais ou menos isso. É, pra quem curtiu aquela geração do NES sabe o que a gente tá falando, né? Aquele bonequinho que pula mais durinho assim, que a gente tem que pular o buraco, mas às vezes não pula muito bem. Mas assim, a gente acostuma porque realmente a gente viveu aquela era dos games. Então é isso aí. O game, ele replica bem essa experiência. E a gente tem que decorar as movimentações dos inimigos, né? Os padrões de ataques deles, né? Isso é bem legal. Eles são bem temporizados, então se tu tiver uma boa memória isso ajuda bastante. Bom, e esses games tem aquele estilo clássico de jogar, que tu repete mil vezes a fase, repetindo, repetindo, até conseguir passar. É, a gente acaba decorando os locais dos inimigos, é isso que faz a gente passar sem morrer tantas vezes. E a gente decora também o estilo de jogar do chefão, né? Os ataques dele. E é isso que vai fazer a gente conseguir ter alguma chance, porque os chefões são bem apelões, né? Bom, isso acaba nos fazendo lembrar da dificuldade dos jogos antigos, né? Como é que era. E não tem muito checkpoint e não tem arrego. Então, assim, te puxa pra passar de fase. É, esses jogos atuais que morreu, continua da onde parou, isso aqui não existia, né? Bom, aqui o trabalho pra replicar a experiência de jogabilidade desses games clássicos foi excepcional. É uma jogabilidade que algumas pessoas podem achar um pouquinho problemático, ser um bonequinho com uma movimentação um pouco mais dura. Só por causa disso a gente vai dar uma nota 4 pra jogabilidade. Mas vamos combinar, né? Que por ser uma coletânea clássica aqui, realmente o trabalho de replicar tá excepcional, né? E de enredo a gente teve uma grata surpresa com um banco de dados cheio de informações dos games. É, a Capcom adicionou aqui essa seção nova de banco de dados. A gente pode ali pesquisar sobre a história dos personagens, sobre a história dos inimigos. A gente acaba tendo um lore maior do jogo, uma ambientação total com essas informações adicionadas nesse banco de dados, né? Então aqui é um bom trabalho pra Capcom e o Mega Man, apesar de não ter uma história tão complexa, acaba ficando um pouco mais completo com isso, né? Por isso a nossa nota pra enredo é 4. Bom, e os gráficos aqui apresentam o mesmo visual retro clássico, né? Em HD, mas com o visual aquele tradicional, né? Então é nostalgia total, né? E o personagem do Mega Man é muito carismático. Eu acho ele demais, aquela roupinha azul, realmente eu tava com saudade dele. E a parte de gráficos que eu achei também muito legal é do banco de dados do museu. Tem muitas informações que complementam desde como os personagens foram criados, informações, desenhos, cores. Eu achei realmente muito bem completinho. É, tem fotos ali dos cartuchos originais que foram lançados na época no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. As caixinhas, o material promocional. Olha, pra quem é fã de Mega Man, essas ilustrações e essas fotos são, assim, um grande presente mesmo. Deu saudade até dos cartuchos. Quem diria que eu teria saudade de algum cartucho? Bom, e outro ponto positivo também é a interface, né? A interface que acaba juntando todos os games aqui da coletânea. E tá muito bem feito, né? Um trabalho visual muito bonito, colorido. Então a nossa nota pra gráficos aqui dessa coletânea é 5. Bom, e de som, pra mim, é um dos pontos altos desse game e a trilha sonora. Essas músicas são muito nostálgicas pra mim, assim. Eu realmente tava com muita saudade desse game. É, eu fiquei muito feliz de ver ali a galeria de sons e músicas. Vocês curtiram com a gente aqui no Gameplay. A gente pode reproduzir cada música clássica de cada fase do chefão. As músicas de abertura de cada game, os sons clássicos. Eu adorei, essa parte aqui eu amei. Por isso, a nossa nota pra som é 5. Bom, de diversão, eu achei, assim, esse jogo excepcional, muito divertido. É uma ótima opção pra quem curte jogos retrô, tá muito legal, né? E o que eu achei legal também é que tu te diverte, além de jogando, se tu quiser ficar estudando o universo Mega Man, tem muita informação. Então, a gente gosta muito. Então, eu achei que, além de jogar, essa parte de estudo em si também gera muita diversão. E outro ponto positivo, e aí voltado pro Nintendo Switch, é que ele tem essa portabilidade. Então, tu pode levar pra qualquer lugar que tu tá. Então, facilita muito pra jogar. É, a gente tá numa viagem de carro, de ônibus ali, tá jogando ele. Ou tem que fazer uma horinha ali na fila do banco, consegue jogar o Mega Man rapidinho. Então, isso deixa muito divertido. Eu adoro jogar no Switch ali na rua, né? Por isso, a nossa nota pra diversão é 5. Bom, e sobre localização, aqui a gente teve uma ótima surpresa, né? Que o game, ele tá localizado, e um trabalho bem caprichado, né? Desde os textos, os menus, toda a parte de museu, de dados. Realmente, um trabalho muito bem feito. Bom, então, eu acho que por isso a Capcom tá de parabéns, realmente, né? Essa localização foi algo que complementou ainda mais essa coletânea, que já era bem completa, né? Então, até por isso, a nossa nota pra localização é 5. E a nossa nota final pro Mega Man Legacy Collection é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!